O Vale do Aço para o Vale do Mucurina, isso porque militar de Teoflotone, que presta auxílio às vítimas do Rio Grande do Sul, eles prenderam três homens suspeitos de saques em algumas casas na cidade de Canoza. Gente, é inacreditável. Eu tô acreditando porque a imagem tá mostrando, a edição colocou lá, escreveu o texto bonitinho pra mim, e o Fantoni vai contar sobre essa história pra gente, porque é simplesmente inacreditável. Fantoni, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, conforme você bem disse, a palavra é inacreditável, a que ponto chega a natureza do ser humano, esses piratas, olha, vocês vão me desculpar, mas bandidos, bandidos que aproveitam as casas, os imóveis que estão fechados por conta dos moradores que estão em abrigos, alguns nem foram localizados, e aí eles aproveitam para saquear os imóveis e retirar tudo que há de valor, Nicomedes. E aí, as forças de segurança, que já estão empenhadas no atendimento, no socorro, no resgate, tanto das pessoas quanto de animais, aí ainda tem que fazer esse trabalho de segurança pública, de combater essas quadrilhas, esses saqueadores que percorrem as cidades, a cidade inteira, às vezes à noite, às vezes durante o dia, para quê? Para destruir, para pegar aquilo que as pessoas deixaram para trás, que não teve como fazer, e aí Nicomedes, aí você imagina o que que acontece. Esse cidadão que perdeu praticamente a casa, perdeu a vida, toda a história dele, quando ele voltar para casa, ele vai achar a casa arrombada, o imóvel arrombado, e não é só a casa não, Nicomedes, é casa, são casas, são estabelecimentos comerciais, tem prédios, prédios inteiros, então tem gente que mora em prédio, e agora está tendo que viver com essa situação de bandidos que invadem à noite os apartamentos que estão fechados para poder saquear, e aí a polícia tem que se desdobrar. E essa equipe aí é da Polícia Militar de Meio Ambiente, que saiu de Minas Gerais, de Teoflotone, Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, Patos de Minas, são 13 militares que estão, da Polícia Militar de Meio Ambiente, que estão em cidades do Rio Grande do Sul, justamente para poder fazer esse trabalho. Era para dar socorro às vítimas, tanto seres humanos quanto animais, mas aí tem que combater, me desculpe, Nicomedes, essa outra modalidade de animal irracional que faz esse tipo de situação. E vão para a cadeia, Nicomedes, e aí você imagina, quando a água baixar, e que essas pessoas tiverem facilidade de deslocamento, o que não pode acontecer, Nicomedes? É, Fantônio, licença, licença concedida para você, por sua experiência no jornalismo, a sua indignação, ela é a nossa indignação, né, até a hora que a gente acaba soltando algumas palavras aqui, né, porque, ah, é de lamentar isso, todo mundo voltado a ajudar, arrecadar, contribuir, a pessoa já está com um tormento de não poder ir para casa, né, seja quem mora em casa ou em apartamento, prédios, né, não pode ir para a escola, né, está afetando todos os segmentos sociais do Rio Grande do Sul, né, um grupo de artistas mundo afora levantando bandeira para ajudar as pessoas, e vai os espertalhões lá, eu vou chamar de espertalhão, deixa para lá, deixa para lá, mas a turma de Teoflotone, aqui de Valadares, do Vale do Aço, está representando a gente bem lá, a polícia de Minas Gerais está dando o recado dela lá, obrigado, viu, Fantoni?